Lembra da amizade, dos nossos momentos, nossas exáguas, aventuras vividas, aventuras sonhadas, todos os sonhos em comum, e o brilho nos seus olhos. Ah, todo o sentimento, todo o fio da distância, todo o desejo, as palavras e o toque, o cheiro, a boca, e um brilho intenso nos seus olhos, nos seus olhos. Ah, as promessas de amor, talvez um novo amor, uma nova paixão, era nossa paixão, sabe quando não é mais. Impossível viver o sentimento, mas simplesmente ignorar, fingir que não se importa, ficar sem resposta, Preciso dizer que não consigo esquecer, o brilho dos seus olhos. Todo o sentimento, todo o fio da distância, todo o desejo, as palavras e o toque, o cheiro, a boca, E um brilho intenso nos seus olhos, nos seus olhos. Ah, as promessas de amor, talvez um novo amor, uma nova paixão, era nossa paixão, sabe quando não é mais. Impossível viver o sentimento, mas simplesmente ignorar, fingir que não se importa, Ficar sem resposta, preciso dizer que não consigo esquecer, o brilho dos seus olhos. Ah, as promessas de amor, talvez um novo amor, uma nova paixão, era nossa paixão, sabe quando não é mais. Impossível viver o sentimento, mas simplesmente ignorar, fingir que não se importa, ficar sem resposta, Preciso dizer que não consigo esquecer, o brilho dos seus olhos. Uh, 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 uh